Música Olá, bom dia, são 9 horas e 55 minutos, o boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Os focos de incêndios tem preocupado aqui no estado, mais de 500 foram registrados em janeiro. A escassez de chuva contribuiu para isso. Essas imagens foram feitas por brigadistas de Novo Ayrão. As chamas avançam floresta adentro. O incêndio no Parque Nacional do Jaú já dura mais de 20 dias. Novo Ayrão, Barcelos e Presidente Figueiredo são os municípios que mais preocupam. Nessas áreas, os registros de focos de incêndio aumentaram em janeiro. Nós temos mais de 14 áreas com focos de incêndio e com equipes atuando, principalmente brigadistas da região. Em algumas, nós já atuamos diretamente com o nosso pessoal. 760 focos de incêndio foram registrados em janeiro aqui no estado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em janeiro do ano passado, foram apenas 35. O Amazonas tem vivido um período atípico. As chuvas estão abaixo da média. Em muitas regiões do estado, a vegetação continua seca, o que contribui para as ocorrências de incêndio. Essas áreas são áreas de risco nesse período, principalmente porque não houve a retomada das chuvas. Então, esse período, que seria um período bastante chuvoso aqui no Amazonas, ele continua seco, continua quente. Outros municípios também devem receber reforço nos próximos dias. Bebê prematuro que respirava com máscara de garrafa pet em Jutaí foi transferido para Manaus. ANAC publica uma nova tarifa portuária e homem foi morto a tiros no São Jorge. Vamos ao nosso resumo de notícias. Por volta das 10 horas da noite de ontem, o ex-detento Afrânio Lima Júnior, de 42 anos, foi encontrado morto e sem roupa dentro da casa onde morava, no São Jorge, Zona Oeste. Segundo a polícia, a vítima morava sozinha e foi morta com pelo menos sete tiros. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Um dos bebês prematuros que respirava com o uso de uma máscara improvisada com garrafa pet em uma unidade hospitalar em Jutaí foi transferido para Manaus na tarde de ontem. O drama dos gêmeos ganhou repercussão depois que as fotos foram divulgadas nas redes sociais. Um dos bebês acabou morrendo e o outro recebeu alta médica. O quadro dele agravou e o menino teve que ser transferido para a capital. Gabriel Neves está na unidade de cuidados intensivos neonatais da maternidade Ana Braga, na Zona Leste. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, uma sindicância foi aberta para apurar as circunstâncias do atendimento prestado aos gêmeos no hospital de Jutaí. Uma equipe formada por três técnicos da Secretaria Adjunta de Atenção Especializada do Interior já foi enviada para o município. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, publicou nesta segunda-feira os novos valores máximos que podem ser aplicados nas tarifas dos aeroportos públicos administrados pela Infraero, que entram em vigor em 30 dias. Para os aeroportos classificados como Categoria 1, como é o caso do aeroporto Eduardo Gomes em Manaus, os valores máximos para o embarque doméstico passam de R$ 24,64 para R$ 27,68, incluindo o adicional de tarifa aeroportuária Ataero, que é uma taxa paga junto com a tarifa destinada ao Fundo Nacional de Aviação Civil. Para os embarques internacionais, a tarifa máxima vai passar de R$ 86,00 para R$ 91,41, também já incluindo o Ataero. No entanto, a partir do dia 19 de abril, a tarifa máxima internacional vai aumentar para R$ 109,03 por causa da alteração da cotação. 77 pessoas foram presas no fim de semana durante a Operação Proximidade da Secretaria de Segurança Pública. 15 mil pessoas foram abordadas. Armas, drogas e material para embalo de entorpecentes foram apreendidos. Foi uma ação integrada dos órgãos de segurança e trânsito. As zonas norte e leste receberam reforço maior por serem consideradas áreas de risco. Fizemos muitas abordagens em ônibus, em pessoas, muitos veículos apreendidos, armas apreendidas, muitas motocicletas apreendidas, embora não tenham sido motocicletas roubadas ou furtadas, a maioria delas, mas são veículos que a gente sabe que uma hora ou outra caem na mão de bandido e servem para transportar bandido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve uma redução de 33% em crimes como o homicídio. 77 pessoas foram presas, a maioria por tráfico de drogas, homicídio tentado e qualificado. O crime migra. Então, quando a gente intensifica o policiamento, a gente coloca o reforço policial na área norte, o crime migra para a área leste ou migra para a área sul. Então, nós temos que fechar todos os cercos nas áreas criminais, nos pontos nevrálgicos, para que o criminoso não passe de uma área para a outra. 92 veículos foram apreendidos, sendo que 82 eram motos. 20 carteiras de habilitação foram recolhidas. Os crimes, a maioria, começam no trânsito. Então, assim, os veículos, às vezes, são utilizados para assalto, até próprio homicídio, né? Então, por isso que sempre é integrado aí, que é para poder a gente conseguir inibir. Às vezes, não é pego o condutor aí com arma ou droga, mas sabe da conduta já. O Corpo de Bombeiros fez vistorias em comércios e 17 foram notificados. Geralmente, a saída de fuga, que é justamente onde acontece um incêndio, ou então, e nesse incêndio possa levar um pânico e causar o acidente. Então, não só essa parte também de fuga, mas a parte também de extintores, a parte do próprio brigadista, porque esse estabelecimento tem que ter o pessoal que possa combater esse tipo de sinistro. As ações integradas de segurança devem ser intensificadas na semana de carnaval. Policiais militares de Manaus, que vão atuar nos Jogos Olímpicos, foram treinados pela Força Nacional e ontem foi realizada a formatura deles. Quem tem mais informações é o repórter André Leocádio. É isso mesmo, 450 policiais militares participaram do treinamento. Desses, 300 devem ser convocados para atuar nos Jogos Olímpicos em agosto. O curso começou no dia 11 de janeiro, teve uma duração de três semanas e foi ministrado pela Força Nacional. A carga horária é bastante intensa, instruções pela manhã, à tarde e à noite e aborda várias temáticas, desde armamento e tiro, situação de controle de estúdio civil, controle de maços, utilização de técnicas de baixa letalidade, ações anti e contra terrorismo, varredura contra explosivos e outras matérias mais. Vale ressaltar que esses policiais militares devem atuar aqui em Manaus e também na cidade-sede dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. André Leocádio para o Boletim Tempo. E agora você vai conhecer a história do lutador mirim de jiu-jitsu que sonha em chegar ao UFC. Vamos ver. Ele é pequeno, mas tem um sonho grande. Chegar no UFC e também ver o José Aldo, o Vitor Belfort e o Sassarito. Everton tem apenas nove anos. Ele mora com os pais e mais três irmãos em uma modesta casa no centro de Manaus. A mãe dele conta que desde pequeno ele sonha em se tornar um campeão mundial. É o nosso sonho de ver um filho no esporte com maior alegria da nossa família. A família exibe com muito orgulho as medalhas que o Everton já conquistou. Ele já participou de várias competições importantes e garantiu muitas medalhas, como essa aqui do campeonato mundial de jiu-jitsu. Como a família não tem dinheiro para bancar as despesas nas competições, eles decidiram vender chocolates. Não é fácil, mas é um esforço que nós fazemos para ele, né? Quando chega do trabalho, Dona Socorro é quem prepara os doces em casa. Depois de embalados, ela sai com os filhos até o Parque dos Bilhares, na zona centro-sul, para vender. Cada bombom é vendido pelo preço de dois reais. Quem compra até se emociona com a iniciativa de Everton. Sentindo o coração que é uma coisa que vai ajudar ele, vai levar ele, ele vai crescer e vai representar o estado da Amazônia fora aqui fora, tá entendendo? O treino dele é intenso. Pelo menos umas três horas do dia são dedicadas ao tatame. O treinador elogia a disciplina e o foco que o nosso pequeno campeão tem. Uma criança, ele é bem aplicado. E todos os campeonatos que ele vem participando, ele está ganhando. Todos, da categoria dele, da idade dele. O desafio deles agora é conseguir dinheiro para o pequeno competir o mundial e garantir o título, que acontece em São Paulo. No que depender da família, Everton volta de lá, bicampeão. Continuando assim, ele consegue chegar lá, não é? São 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Obrigada pela audiência e até amanhã. E aí E aí E aí E aí